Eu queria entender, a gente nunca falou sobre isso, essa parte, porque eu acredito em Deus, mas eu sou um cara muito aberto, estudo pra cara, estou estudando Kabbalah, já veio pastor, veio gente que pensa diferente. Como que é não acreditar em Deus? Você acredita em alguma coisa, a sua vida é isso mesmo e acabou? Cara... O que é o lance pra você? Eu acredito hoje o seguinte, eu não sei como funciona o universo. Quanto mais a gente aprende sobre o cosmos, mais a gente vê que tem uns mistérios muito sinistros aí. Mas a gente abre umas novas pastas. O lance de matéria negra, dark matter. Matéria escura e energia escura, é loucura. Noventa e tantos por cento, é uma coisa que a gente não entende ainda. A gente não sabe exatamente, a gente sabe o funcionamento do buraco negro, mas a gente não sabe exatamente, sabe, papo... Tem muita coisa ainda que a gente... Não faz ideia. E se no passado, o que a gente não entendia, a gente associava a milagres, e aí você tem uma queda de milagres quando inventam a câmera. E avistamento de E.T. De E.O.P. Agora que todo mundo tem celular, ainda tem mais E.O.P. Era só aquelas câmeras tremidas, preto e branco, cadê os caras? Agora cadê? Que Jesus apareceu pra um monte de gente, mas aí inventaram o celular e não aparece mais. Só que... Aliás, é curioso, porque daí inventaram o Photoshop e aí subiu um pouquinho, mas aí cai de novo. Só que eu não acho justo também eu dizer que nada existe dentro das coisas que eu não entendo. O que eu quero dizer é, eu realmente não sou cristão. E eu acredito, assim, e eu defendo até o final o direito de vocês serem, pelo amor de Deus, tá? Eu já disse, eu já pratiquei muita intolerância religiosa, eu não sou mais esse cara. E seja você evangélico, pentecostal, cristão, espírita, minha família é espírita, sabe? Eu já sentei na mesa enquanto eu via leitura de cartas enviadas pelo falecido tio. E aí eu tô tipo, mano... Beleza, cada um com a sua fé. Acontece que, assim, eu não sou cristão, tal, 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 mas eu não tenho as respostas pros mistérios do universo. Pode ser que eu esteja completamente errado. Claro. Eu tenho a humildade de dizer que eu não sei nada. Então, alguns fenômenos podem acontecer aí, as pessoas vão atribuir a Deus. Às vezes não é, velho, você só não sabe. Mas, às vezes, é algum tipo de criatura, algum tipo de ser, algum tipo de existência. O filme Interestelar coloca uma noção muito curiosa sobre isso. A gente acha que é Deus, mas, na verdade, é a gente no futuro. É a gente no futuro. Então, assim, eu não tenho resposta pros fenômenos do universo. Então, afirmar que Deus não existe é uma arrogância. O que eu posso dizer é, na minha concepção... Baseado no que você... É, baseado na minha concepção, assim, provavelmente o Deus cristão não existe. Essa é a minha visão. Agora, o que existe, então? Não, aí eu não sei. Vai saber. Eu não sei. Isso não faz de mim ainda um agnóstico, porque eu não acredito em... É, eu ia te falar isso. É agonisticismo. Não é agonisticismo. O agonisticismo acredita em forças superioras, em sobrenatural. Existe alguma coisa aí. Não é um cara, mas é... Eu acredito que há o inexplicável. E isso não significa que é sobrenatural, que é Deus. Que a ciência pode preencher isso tranquilamente. A ciência pode explicar um dia. Eu acho que a ciência pode explicar Deus um dia. Sacou? Entendi. Mas eu não sei se é nesse homem barbudo que criou o mundo em sete dias. E também acho que, tipo assim, existem evidências sólidas aí pra acreditar no Big Bang, na evolução. Mano, a evolução é, mano, não tem discussão. Aconteceu. Se você quiser pegar a leitura bíblica e dar uma adaptada e dizer que o homem, na verdade, foi criado a imagem e semelhança de Deus, mas no formato de... De primata. De primata. Ou então no formato de micro-organismos que se desenvolveram. Beleza, vamos conversar. Mas assim, eu não tenho as respostas para o Ministério do Universo. Não sou cristão e não acredito nisso. Respeito quem acredita. E não tenho a arrogância de dizer, meu, nada existe. Morreu, acabou. Eu acredito que morreu, acabou. Provavelmente morreu, acabou. Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu colocaria todo o dinheiro que eu tenho no banco de que morreu, acabou. Mas eu não sei. Eu nunca morri. E eu não ia ganhar nada porque depois que morreu... Eu vou estar morto demais pra pegar esse prêmio. Pois é.